O Congresso é uma realização da UCRH, Unidade Central de Recursos Humanos da Secretaria de Gestão Pública do Governo do Estado de São Paulo, com organização da FIA, Fundação Instituto de Administração. Solicitamos que se acomodem, que, por favor, desliguem os celulares ou os mantenham no modo silencioso. Convidamos também a todos que nos acompanham via web para participarem conosco de mais um dia produtivo, enviando suas perguntas via Twitter pelo arroba UCRH e acompanhando também as informações do nosso Congresso no site www.congressorh.sp.gov.br. Além da transmissão simultânea pela internet, o Congresso será disponibilizado online na página da UCRH. A página é www.recursoshumanos.sp.gov.br.paph.rh. E, para darmos início ao segundo dia de Congresso, chamamos ao palco o senhor Tiago Souza Santos, que é diretor da UCRH, a quem eu passo a palavra neste momento. Senhor Tiago. Bom dia a todos. Estou aqui apenas para agradecer mais uma vez a presença de todos vocês que que estão aqui hoje presentes, estiveram aqui ontem, e espero que tenham tido um dia agradável e que tenha sido uma elevação da potência de cada um, como disse o professor Clóvis, estar presente aqui, que hoje isso se repita e amanhã também, e todas as outras vezes que nós pudermos fazer encontros como este, que, do meu ponto de vista, eu acho que é um ganho muito grande para nós, da Secretaria de Gestão Pública, e acredito para todos vocês e para o Governo do Estado de São Paulo, porque, trabalhando um pouco mais a gestão de pessoas, eu acredito que nós conseguiremos cada vez mais ampliar o desempenho da administração pública para atender cada vez melhor o cidadão. Na verdade, o meu bom dia aqui veio também para lembrar que esse congresso, assim como outras atividades do nosso programa de aperfeiçoamento de pessoal, não é uma construção exclusiva da Secretaria de Gestão Pública. Nós encabeçamos, talvez, fomos a carne de canhão, mas formamos um grupo para poder discutir esse programa e eu queria agradecer especialmente algumas pessoas, que eu vou relatar o nome aqui, que eu acho que não podemos esquecer, de forma alguma, que eles dedicaram tempo, dedicaram reflexões, dedicaram paciência para fazer tudo isso acontecer. E pessoas de diversas secretarias que se prontificaram a participar do projeto. O ano passado, quando teve o primeiro congresso, essas pessoas vieram até nós e falaram assim, como a gente pode ajudar a fazer esse trabalho? Eu falei, vamos trabalhar, sentar junto e botar a mão na massa. E essas pessoas eu vou citar aqui em ordem alfabética, não é ordem de prioridade, ok? Ana Paula Garcia, do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Isabela Ruiz, da Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho, a Silvia Regina Gaspar, que já foi citada ontem, trabalha na Secretaria de Gestão Pública, a Joana Melillo, também da Secretaria de Gestão Pública, o Gilson Rodrigues de Almeida, Secretaria de Gestão Pública, José Santos de Lima Neto, também da Gestão, Ângela Sibinel, da Secretaria da Fazenda, Maria Aparecida Novaes, Assida Novaes, da Secretaria da Saúde, Arlete Patrícia Fuente de Lima, da Secretaria da Saúde também, e a Rita Aparecida, que é desvívolo, também da Secretaria da Saúde. Eu peço que todos, pelo menos, deem uma salva de palmas nessas pessoas que dedicaram um pouco do tempo deles para fazer isso acontecer, e aqui eu quero deixar os meus mais sinceros obrigados a essas pessoas. Além disso, queria também agradecer algumas pessoas que tiveram paciência de aguentar e fazer isso acontecer, não só na organização do Congresso, mas também no apoio, e eles estão aqui representados institucionalmente, mas eu vou citar alguns nomes. Como o Cleiton Simões, da TV Cultura e da Univesp, que deu todo o suporte para que a gente tivesse aquele vídeo de apresentação e toda a transmissão e gravação desse Congresso, que, aliás, depois estará disponível no YouTube, integralmente. O professor Valdomiro Loyola, da Univesp. O professor Vogt, que é também o diretor executivo da Univesp. Queria agradecer também o Sérgio Hora, da Fundação SEAD, chefe de gabinete, que foi o nosso, mais do que parceiro, um amigo de muito tempo, que deu todo o apoio ao Congresso. E a professora Maria Helena de Castro, diretora executiva da Fundação SEAD, também, pelo apoio ao Congresso. Ao senhor Jair Zenzuc, da Prodesp, que também foi um grande apoiador, um grande homem que nos ajudou a realizar esse Congresso. O senhor Paulo Capelotto, que esteve aqui ontem, na abertura, da Investe São Paulo. O senhor Luciano Almeida, da Investe São Paulo, também, que estará agora, daqui a pouco, conosco. E a Carolina Negrão, da Investe São Paulo, que deu muito apoio, desde o apoio moral, no ano passado, participando do Congresso, sempre nos recebendo muito bem e favorecendo a nossa comunicação. E o senhor Augusto Fernandes, da AFPESP, que foi o nosso contato para a gente poder compor esse grande time de apoiadores. Além do Donizete Moretti, que esteve aqui ontem, da BRH São Paulo, que, eu acho que, graças a todas essas pessoas, que esse Congresso pôde ter a dimensão que nós temos hoje. O ano passado, fomos apenas um dia, e já consideramos um grande sucesso, um grande evento. E agora nós estamos em três dias, um desafio maior ainda, e com muito mais pessoas participando. Então, eu queria pedir mais uma salva de palmas a essas pessoas, que apoiaram o evento. E, mais uma vez, eu agradeço a paciência de vocês e a disponibilidade de todos estarem aqui. Muito obrigado. Obrigada, senhor Tiago, pelas informações. São lembranças importantes, porque nenhum trabalho, nenhum grande trabalho realmente é realizado. Muitas pessoas são envolvidas em toda a programação e direcionamento do evento. Então, ótimas lembranças, parabéns a todos. E nós vamos, dando sequência no nosso evento, seguindo o caderno de programação, que consta no material de cada um de vocês, nós chamamos ao palco, para mediar o painel, a senhora Silvia Anete Naip, diretora adjunta administrativa e financeira da Fundação SEAD, a quem eu vou passar a palavra. O painel será os recursos humanos como fator de vantagem competitiva do Estado de São Paulo. O que é mais fácil? Obrigada a todos, bom dia. Agradeço o convite que foi feito à Fundação SEAD para estar mediando essa mesa. Eu estou no lugar da professora Marília Guimarães de Castro, que é diretora executiva da Fundação SEAD, que teve um compromisso hoje e não pôde estar presente. O tema da nossa mesa seria hoje os recursos humanos como fator de vantagem competitiva do Estado de São Paulo. É um tema bastante intrigante, principalmente para mim, que trabalho há 31 anos no setor público, com pessoas de um lado ou de outro, sendo funcionário ou sendo gestora. Então, acho que vai ser muito interessante essa mesa. O Estado, o desempenho do Estado é feito pelas pessoas, pelo desenvolvimento, pelo trabalho das pessoas, que agregam valor a esse Estado, as políticas públicas, a realização dos trabalhos. Para falar um pouco do desempenho do Estado, eu vou chamar o palestrante Luciano Almeida, especialista em administração e gestão de negócios internacionais, que é presidente da Investe São Paulo desde 2011. Ele vai falar dos programas para transformar no Estado mais competitivo e a relação disso com os recursos humanos, o papel dos recursos humanos na superação desses problemas. Posteriormente, a palestrante Gabriela Lota, professora da Fundação de Desenvolvimento Administrativo, o FUNDAP, da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Ela vai falar... mais particularmente de como as pessoas e os gestores públicos são o principal elemento de agregação de valor no setor público, e, posteriormente, a palestra dos dois, que estão em 20 minutos, vocês poderão fazer perguntas, encaminhar à mesa. Primeira palestra da sua, a minha. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Obrigado, Tiago, pela oportunidade de vir a um evento dessa magnitude. Primeiro momento, acho até... achei estranho o convite de falar, a Investe São Paulo está falando aqui sobre um tema de relevância, mas eu acho que, no decorrer da apresentação, eu vou conseguir mostrar um pouquinho aos senhores, a ideia aqui é o que a Investe São Paulo, como fator de competitividade, e a lógica da criação dele, no sentido de ser realmente um instrumento um pouco diferente da lógica normal do sistema público, como nós conhecemos. Então, eu vou, primeiro, eu não sei se já foi passado, mas eu queria passar um vídeo da Investe São Paulo, aí eu faço uma apresentação para os senhores. Vamos lá? Número 1 em Desenvolvimento Desenvolvimento Econômico Número 1 em Inovação Número 1 em Capital Humano Número 1 em Mercado Consumidor Número 1 em Qualidade de Vida Bem-vindo ao Estado de São Paulo Porta de Entrada do Brasil O Estado mais sustentável do país Um estado gerador de riquezas Maior descoberta de reservas de petróleo e gás natural do mundo nos últimos anos Maior centro financeiro do Hemisfério Sul Sede de uma das maiores bolsas de valores do mundo Maior mercado consumidor e de serviços do Brasil O principal destino para os estrangeiros e seus investimentos Excelência em capital humano As melhores universidades da América Latina Estado brasileiro que mais investe em pesquisa Um estado em constante crescimento Melhor infraestrutura e logística do Brasil Aqui você vive melhor Faça parte do Estado número 1 do Brasil Investe São Paulo Investe São Paulo O seu parceiro Na Investe São Paulo Você recebe apoio gratuito para instalar seu negócio No estado mais dinâmico do Brasil Localização diária para o seu negócio Informações estratégicas Acessoria Tributária Ambiental Infraestrutura Infraestrutura Contatos com órgãos públicos, privados e agências de fomento Investe São Paulo A sua porta de entrada para o Estado número 1 do Brasil Muito bem Esse vídeo é uma produção, obviamente, para divulgar o Brasil Para o mundo afora, o Estado de São Paulo E por que nós somos realmente o Estado número 1 desse país O Brasil é feito de vários Brasis E o Estado de São Paulo é um deles Mas é importante dizer que há poucos anos atrás, em 2008 O governo do Estado não tinha uma infraestrutura para atender investidores Acreditem, se quiser Nós tínhamos dificuldade, inclusive, de quem falasse inglês para receber No Estado mais pungente desse país Nós tínhamos dificuldades até de quem falasse inglês para receber investidores internacionais E, a partir, principalmente, de 2006 2005, 2006, houve uma onda A primeira onda De investidores que vinham ao Brasil E que buscavam oportunidades para que investissem Quer dizer, foi um grande momento do Brasil E nós tínhamos essa dificuldade Em 2008, então, me convidaram para falar Olha, precisa criar uma estrutura para atender investidor E eu disse o seguinte Olha, nós temos um problema Porque a língua que o setor privado fala é inglês E a língua que o setor público fala é japonês Essa relação não é tão tranquila como parece Principalmente no que se diz respeito à velocidade das ações O setor privado trabalha com metas, com prazos E nós não necessariamente temos essa mesma cultura Então, era impossível, dentro da lógica pura do setor público Criar uma estrutura que fosse eficiente E que atendesse às demandas do setor privado A partir daí, nós fizemos uma pesquisa a nível mundial Como é que eram as agências de promoção e investimento E qual era o perfil dela E, de acordo com o estudo da Organização Mundial do Comércio A conclusão é o seguinte As agências mais eficientes eram aquelas que eram mais privadas Do que aquelas que eram mais públicas Então, a partir daí, nós estabelecemos Como deveria ser a Invest São Paulo No sentido de ser o que eu chamo Um tradutor entre essas relações do serviço público e privado E que conseguisse dar resposta na velocidade Que o setor privado necessita Então, a partir disso, nós estabelecemos e criamos A primeiro serviço social autônomo do Estado de São Paulo Essa é a característica jurídica da Invest Eu vou rapidamente... Eu vou começar de trás para frente essa apresentação Falando um pouco dessa história da criação E depois eu mostro como é que esse trabalho se deu Então, ela é uma empresa criada por lei É uma empresa privada, de direito privado Porém que o governo é o seu proprietário único Foi feito por lei E ela, na verdade, em 5 de dezembro Ela nasce, de 2008 E aqui, apenas algumas fases Nós tivemos a instalação em 2009 E depois, em 2013, nós temos hoje Aproximadamente 54 funcionários Por que eu faço questão de dizer Dessa característica jurídica dela? Porque a característica jurídica do serviço social autônomo Deu um viés completamente diferente Todos os funcionários da nossa instituição São seletistas Então, tem uma relação completamente diferente Da relação pública direta E ela trabalha por vinculação hoje, por convênio Mas nós estamos, desde 2009 Para migrar para o sistema de contrato de gestão Ou contrato de resultados Estão dizendo que eu tenho só 10 minutos O que é importante aqui mostrar aos senhores? O que foi o conceito dessa instituição? Ela tem hoje Uma agilidade operacional Para poder dar resposta rápida Eu posso dar milhões de exemplos Que, por exemplo, nós temos um sistema de prospecção Que nós viajamos o mundo inteiro Divulgando São Paulo E, por exemplo, se eu fosse Um funcionário público Eu precisaria de autorização do governador Para poder viajar E só isso me demoraria, às vezes, 3, 4 meses E eu, no sistema da Inves São Paulo Eu tenho condições de viajar amanhã Se for necessário O nosso conselho é formado Por oito secretários de Estado E sete empresários Isto significa, na prática, o seguinte Todas as... É como se o governador, na verdade Transferisse a autonomia operacional a este conselho Como no meu conselho tem Secretaria da Fazenda Planejamento E todas as secretarias Praticamente de operação A única coisa A diferença de uma instituição pública pura É que as decisões nossas São tomadas no mês Na nossa reunião de conselho Eu acho que isto é um exemplo A ser seguido Eu sei que nós estamos falando aqui De competitividade E de questão de gestão E eu acho que a gente Para ser muito honesto A gente enxuga gelo Porque a lógica do setor público Ela não trabalha, primeiro Com planejamento a longo prazo E nós nunca vamos resolver os problemas Nem do Brasil Nem do Estado de São Paulo Nem de ninguém Se não fizer planejamento De médio e longo prazo E a partir daí Estabelecer qual é a lógica de relação Entre as instituições E como é que isso deve ser operacionado E aqui Esta é a vantagem Nós aqui trabalhamos Nós temos um planejamento estratégico básico Que trabalha com metas E com um plano de dez anos Com isso a gente consegue desenvolver um trabalho Creio eu Com bons resultados e eficiência E aqui eu já volto então A mostrar diretamente aos senhores Tem detalhes aqui Nós estamos Criamos agora um plano de carreiras Com lógicas muito mais focadas ao sistema privado Que público Tem toda uma estruturação Mas eu acho que o importante aqui Acho que eu fiz bobagem aqui Como é que eu volto? Eu queria mostrar o que Isto Este Em quatro anos de vida Nós já trouxemos Nós já atendemos e trouxemos Dezenove bilhões de reais de investimentos Criamos 45 mil empregos diretos Então eu acho que E dentro de um ambiente De competição global Onde a gente compete com países No mundo inteiro Índia, China, Malásia, Indonésia, México, Argentina E depois Pior ainda Competimos internamente Com os demais estados da União Com uma guerra fiscal absurda Eu acho que esse resultado Ele é muito relevante Então eu vou deixar aqui Para não perder muito tempo Para nós conversarmos um pouco Sobre a lógica Do que a gente pode contribuir Através de uma discussão mais eficiente Mas o que eu quero deixar de mensagem É que este modelo Que foi instituído Que é um modelo Que pode virar uma referência Para várias outras instituições Nem todas podem migrar Para um modelo desse Por questões estratégicas ou não Mas a maioria das instituições Eu diria Institutos de pesquisa Outras Estruturas de apoio do governo Deveriam pensar Num novo modelo de administração Onde ele possa ser mais eficiente E onde ele possa Aí de fato Fazer a diferença Para Como fator de competitividade No estado de São Paulo Muito obrigado Bom dia A todos e a todas Queria agradecer primeiro imensamente Ao convite Por estar aqui conversando com vocês Sobre gestão de pessoas Que na verdade Não é especificamente Meu tema Gestão de pessoas Eu tenho discutido Muito burocracia No setor público Trabalho com formação De servidores Há alguns anos E agora estou coordenando O núcleo de estudos Da burocracia Lá na Universidade Federal Do ABC Onde eu sou professora E eu trouxe uma discussão Na verdade Um pouco mais conceitual Para fazer com vocês Sobre alguns aspectos A respeito Dos servidores Do trabalho Dos burocratas Mas que impactam Em pensarmos Um novo modelo De gestão de pessoas Então vou tentar Fazer um pouco Essa conexão A minha discussão Como eu falei É um pouco mais conceitual Não tenho nenhum estudo De casos especificamente Embora eu vou fazer referência A vários casos Que provavelmente Vocês conhecem Ou vivenciam Para a gente começar Aqui um pouco A nossa conversa Acho que queria só trazer Alguns pressupostos Que são básicos E óbvios Quando a gente pensa Em gestão de pessoas Mas que vão trazer Uma complexificação Um pouco Para uma discussão Que eu queria fazer Sobre a autonomia Do servidor É claro Para a gente Que o desempenho Do estado Depende eminentemente Do desempenho Dos servidores públicos Isso quer dizer Que se nós queremos Um estado Que tenha bom desempenho Como o Luciano Falou agora há pouco Nós queremos um estado Portanto Que tenha servidores públicos Com bom desempenho Ou seja Estimular bom desempenho Nos servidores públicos É quase automaticamente Um requisito Um pressuposto Para a gente poder Ter um estado Que funcione Com bom desempenho Mas a primeira pergunta Que fica para a gente É o que é de fato Um bom desempenho De um servidor público E eu diria para vocês Que a gente pode ter Várias respostas Em relação a um bom desempenho Será que um bom desempenho Significa, por exemplo Um servidor Produzir resultados Dentro do que foi esperado Ou será que um bom desempenho Ou será que um bom desempenho De um servidor público É ele conseguir produzir resultados Para além do que foi esperado Será que um bom desempenho De um servidor público É seguir exatamente Aquilo que foi demandado Para ele Ou será que um bom desempenho De um servidor público É conseguir inovar E mudar E transformar Aquilo que foi proposto Eu acho que Quando a gente está discutindo Gestão de pessoas As nossas respostas Tendem a falar Que nós devemos sempre Para o caminho da inovação Da criatividade Do melhor resultado esperado Mas eu diria Para vocês Para a gente tomar Um pouco de cuidado com isso Porque até para essa pergunta Do que é um bom desempenho A resposta é Depende Depende por quê? Depende por quê? Nós temos servidores Em áreas da organização Muito diferentes Desempenhando serviços diferentes E, portanto Tendo que entregar Resultados diferentes O que eu quero dizer com isso É que Não necessariamente As pessoas fazerem coisas Exatamente como foi previsto É ruim E não necessariamente As pessoas fazerem Exatamente como foi previsto É bom Vai depender Vai depender do serviço Que é desempenhado Vai depender da capacidade Que nós temos De responsabilizar os servidores O quê? Mais longe? Vai depender da capacidade Que nós temos De responsabilizar os servidores E, portanto Dar transparência Ao serviço Que é prestado E vai depender Eminentemente Do resultado Que nós queremos entregar E aqui eu vou dar Alguns exemplos Para vocês Quando a gente pensa Por exemplo Que o serviço Que tem que ser prestado É um serviço Que deve ser padronizado Nós queremos Que o bom desempenho Do servidor Seja seguir a risca Aquilo que lhe foi demandado Por exemplo Uma área Que emite documentos A gente não quer Que ninguém Que faça a emissão De documentos Seja extremamente criativo Imaginem só Se a gente sair Do poupatempo Um com RG rosa O outro com RG verde Porque o burocrata Assim decidiu Certo? Então Quando nós queremos Resultados padronizados O servidor público Ele deve atuar De maneira padronizada Agora Quando nós queremos Resultados Que sejam diferentes Porque nós temos Necessidades diferentes De atendimento A gente quer Que o servidor público Tenha a capacidade De adaptar o serviço Ao melhor contexto Ou à necessidade Que o contexto lhe dá Só para a gente pensar Em gente operacional Quando, por exemplo Para dar um exemplo Nesse caso Um professor em sala de aula A gente não quer Que ele repita Sempre as mesmas frases Em qualquer sala A gente quer Que ele consiga entender Como é a sala de aula E adapta o seu discurso À necessidade Daquela turma Ou um médico A gente quer Que o médico Tenha a capacidade De adaptar A sua consulta À necessidade do paciente E não que seja padronizado Vocês percebem Como existe uma diferença No que esperamos Do desempenho Do servidor Quando a gente pensa Em serviços padronizados Ou não padronizados Então, não existe Uma definição a priori De se a autonomia Do servidor É boa ou é ruim Ela vai depender Ela vai depender Do resultado Que a gente quer entregar Ela vai depender Do lugar da organização Em que os servidores Estão presentes Isso leva a gente A um conceito fundamental Para a gente discutir A atuação Dos servidores públicos Ou dos burocratas Que é o conceito Que na ciência política A gente denomina De discricionariedade O direito Também trabalha Com esse conceito Ele é um conceito Infelizmente Muito pouco usado Em gestão de pessoas E o meu argumento Aqui é que ele é central Para a gente pensar A gestão de pessoas Como um fator estratégico Pensar discricionariedade É central O que é a discricionariedade? A discricionariedade É o espaço Que nós damos Para um servidor público Tomar decisões Dentro da lei Não estamos falando De coisas ilegais Estamos falando que Por N motivos Que eu já vou explicar As leis permitem espaços Para os servidores públicos Tomarem decisões E dependendo da forma Como eles tomam decisões O resultado disso Pode ser bom Ou pode ser ruim Ou seja O resultado da decisão Do burocrata Do servidor Vai gerar um bom Ou um mau desempenho Isso quer dizer Que dependendo da maneira Como a gente pensar Esse espaço De discricionariedade Ou espaço De autonomia Isso pode gerar Melhor ou pior desempenho Do servidor público Por que existe espaço Para discricionariedade? Existe Muitas vezes Porque não existem Regras, normas E procedimentos Mas também pode existir Espaço para discricionariedade Porque existem Tantas normas E procedimentos Que elas se tornam Ambíguas E o servidor Tem que decidir Que procedimento Ele vai adotar Ou também existe Espaço para discricionariedade Porque o próprio procedimento Define Que existem Três ou quatro Opções diferentes E que o servidor Deve decidir Qual dessas opções Ele vai adotar Naquele momento Ou seja O espaço Para o exercício Da discricionariedade Que é algo Que está colocado Pelas normas Ou pela ausência De normas É um aspecto Fundamental Para a gente entender Se o servidor Vai trabalhar bem ou mal Se ele vai ter Um bom ou mal desempenho Por quê? Porque nós temos Hoje um problema Esse é o meu argumento Nós temos hoje Um problema sério No Estado Que é Espaços para discricionariedade Não bem balizados Pela função Que nós devemos ter Ou seja Algumas áreas Em que a gente Deveria de fato Estimular criatividade São tão carregadas De procedimentos Que a gente limita Qualquer autonomia Do servidor O trabalho Fica enrijecido Ao longo do tempo O trabalho Fica emburrecido A gente não consegue Fazer coisas De forma eficiente Por outro lado A gente também sabe Que tem Várias áreas Na administração pública Em que a falta De normas E procedimentos É o que limita A boa atuação Do servidor A falta de dizer Como é que as coisas Deveriam funcionar Que dá tanta liberdade Para a decisão Também pode ser Uma questão ruim Para o desempenho Por quê? No limite A gente pode fazer Dar para o servidor Um grau de responsabilidade Para a tomada de decisão Incompatível com as suas capacidades Para a tomada de decisão Ele, por exemplo Não tem capacidade De conhecer o contexto suficiente Para tomar uma boa decisão Portanto, a falta de procedimentos Também pode ser ruim E o meu argumento É que Na medida em que a gente Não pensa A discricionalidade Ou o espaço Para a autonomia Como um fator estratégico A gente acaba Adotando Um pouco Dois discursos Diferentes E contraditórios Que existem hoje no Estado Um discurso Por um lado Que fala Não devemos dar autonomia Nenhuma O burocrata Tem que ser Um mero seguidor De procedimentos E, portanto Vamos controlar Criar procedimentos Criar regras E a gente sabe O problema decorrente disso E um discurso contrário Que vai falar Temos que dar toda autonomia Que é o discurso Que vem agora Com gerencialismo Com toda essa discussão Da modernização administrativa E que também É um discurso perverso Para algumas áreas Da administração pública Porque dar total autonomia Sem dar respaldo Por exemplo De formação Sem dar respaldo Para uma boa tomada De decisão Também é perverso Então, sair um pouco Dessa dicotomia De ter que ter total autonomia Não tem que ter Nenhuma autonomia Eu acho que é um aspecto central Para a gente construir Uma boa política De gestão de pessoas E mais do que isso O meu argumento É que a política De gestão de pessoas Tem que prever Os graus De autonomia Para os diferentes Servidores Dependendo do tipo De decisão Que ele tem que tomar O que quer dizer Que dentro De uma organização Pública De uma mesma organização A gente tem que ter Políticas de gestão De pessoas Pensadas de maneiras Diversas Considerando O quanto nós queremos Ou não estimular A autonomia Em cada área Da organização Volto lá na história Do poupa-tempo Nós queremos Por exemplo Não queremos Que os servidores Que fazem atendimento Ao público Tenham muita autonomia Ou o cara Que emite o documento Tenha muita autonomia Mas nós queremos Que um gerente De um posto Poupa-tempo Tenha muita autonomia O que quer dizer Que eu vou ter que pensar Em políticas de gestão De pessoas Que considerem Os diferentes graus De autonomia Necessários Na minha organização E que isso tem Que se concretizar Necessariamente Em alguns elementos Como por exemplo A gente tem que conseguir Pensar em políticas De gestão De pessoas diferentes No que diz respeito A contratações Contratação É um elemento central Para impactar Positivo ou negativamente Na maneira Como os servidores Vão exercer autonomia Por quê? Por exemplo Se eu quero contratar pessoas Para assumir cargos estratégicos Na organização O que significa Que a pessoa vai ter Muita autonomia E vai ter que tomar Decisões muito complexas Eu tenho que prever Um sistema de concurso Que garanta Que não só Os conhecimentos básicos São contemplados Na hora da contratação E aí alguns de vocês Devem estar pensando Mas que tipo de concurso A gente pode fazer? Claro que pelo nosso Direito administrativo A gente não tem Tanta flexibilidade De fazer concursos Que seria o ideal Por exemplo Fazendo dinâmicas De grupo Fazendo entrevistas E coisas do tipo Mas existem Alguns pequenos Mecanismos Em processos De concurso Que já podem mudar Radicalmente O tipo de pessoas Que a gente contrata Por exemplo Um exemplo Que aconteceu recentemente O concurso Para o cargo De especialista Em gestão Pública Especialista Em políticas públicas E gestão Governamental Do governo federal Aquela carreira De gestores Que tem um salário Altíssimo Eles mudaram De um ano Para o outro O peso Que eles davam Para a formação Desculpa Os concursos Tradicionalmente Esse concurso Tradicionalmente Dava muito peso Para a formação Acadêmica E em um determinado ano Eles decidiram mudar Os pesos E dar mais Força Para a experiência Profissional Antes Quando o peso Era na formação Acadêmica A média das pessoas A média etária Das pessoas Que entravam Eram de 25 anos A maioria das pessoas Era o primeiro emprego Ou seja Concurseiro Gente que saiu Da universidade Fez mestrado Às vezes Engatou um doutorado E ficou estudando Para concurso Sem ter experiência Prévia Quando eles mudaram O peso Para a experiência Profissional A média etária Saiu de 25 Para subir Para aproximadamente 35 anos Ou seja Você já tem Uma mudança No perfil De pessoas Que entram E obviamente Podemos pressupor Que pessoas Que já tem Experiências prévias Na hora de tomada De decisão Eles vão ter Um outro Critério Para tomada De decisão Não digo Se é melhor Ou pior Eu vou dizer Depende Para o que Nós queremos Alocar essas pessoas Aqui está A coisa do depende Que eu queria dizer Para vocês Nós temos que pensar Em sistemas De concurso Que prevejam Qual é a autonomia Que nós queremos dar Para esse servidor Depois de contratado E portanto O concurso Tem que dar Mais peso Ou menos peso Para o que for Importante Depois Na hora Da tomada De decisão Desse servidor A mesma coisa A gente tem que pensar Para carreiras Então desenhar Carreiras De maneira Adequada E compatível Com o que nós Esperamos Desse servidor Em termos De autonomia E tomada De decisão Por exemplo Se nós queremos Que as pessoas Tenham capacidade Isso num estado Como nós temos hoje Um estado Muito mais Integrado Intersetorial Que pensa Em problemas Mais complexos Nós precisamos Ter carreiras Em que as pessoas De fato Venham com essa formação Mais complexa Por exemplo Carreiras em que as pessoas Possam transitar Em diferentes secretarias Ao longo da sua carreira Ficar presa Em uma única secretaria Numa lógica setorial Isso não funciona Com esse novo estado Que nós estamos pensando Pensar em desenvolvimento Econômico e social Por exemplo Significa a gente pensar Em uma série De aspectos diferentes Em que o servidor Que passa a vida inteira Dele dentro De uma única secretaria Dificilmente consegue Entender a complexidade Do sistema Então se nós Queremos pessoas Que tomem decisões Complexas De uma maneira Muito mais integrada A gente tem que pensar Carreiras que permitam Transições desse tipo Como por exemplo São as carreiras Dos gestores Dos executivos Públicos No caso O estado de São Paulo São carreiras Que pensam Esse trânsito Que pensam Que as pessoas Podem assumir Funções diferentes Se é importante Termos servidores Desse tipo Temos que pensar Carreiras desse tipo Caso contrário Se é importante Ter servidores Altamente especializados Em um tema Porque eles vão Porque eles vão trabalhar Naquilo Eles tem que ser Os melhores Naquilo Nós temos que ter Concursos específicos Para aquilo Ou seja Temos que ter Formas diferentes Ou mecanismos Diferentes Adequados ao grau De autonomia Que nós queremos Dar para esse servidor Um outro elemento Importante De gestão de pessoas Que impacta Nessa questão Da autonomia É a capacitação Se nós queremos Por exemplo Estimular Áreas da organização Em que os servidores Tenham muita autonomia E uma capacidade Tomada de decisão Que seja complexa A gente tem que dar Processos de capacitação Que provavelmente Não são em sala de aula Provavelmente são ações Como mentor E coaching Ou outros tipos De ações Que ajudem Um desenvolvimento Da pessoa Dentro dessa autonomia Flexibilidade E desenvolvimento Que queremos dar Agora O contrário Se queremos ter pessoas Que executem De forma padronizada E tem áreas Que tem que ter isso Nós temos que dar Capacitação De ensinar Capacitações Voltadas a ensinar A procedimentos Ou seja As nossas políticas De capacitação Tem que estar desenhadas Para o grau de autonomia Que nós queremos estimular Ou não Nos servidores públicos Também temos que pensar Na questão da autonomia Quando a gente pensa No gerenciamento Então por exemplo Uma questão Que está muito Em moda agora Na gestão de pessoas É a questão de estímulo Do desempenho Através de incentivo financeiro Ou de progressão Na carreira Enfim Acordo de metas Acordo de resultados E etc O tipo de meta E o tipo de resultado E o tipo de estímulo Que a gente vai dar Tem que ser compatíveis Com a autonomia Que nós queremos Estimular Eu lembro de uma analogia Que a Sibeli Francesi Sibeli Hoje secretária Junta de Planejamento Sempre faz Relacionada a isso Que é A gente tem que pensar Pensamos que somos Uma fábrica de bolos E a gente quer Que as pessoas Façam bolos Tem duas formas diferentes Uma é eu chegar e falar Todo mundo vai ter que seguir Essa receita E você vai ganhar Um prêmio Se você seguir a receita Ao pé da letra Outra coisa é dizer Eu vou premiar o melhor bolo E ninguém tem que seguir Receita nenhuma Certo? As duas coisas Elas precisam existir Na gestão pública Porque nós temos Serviços que tem que seguir Receita E nós temos serviços Que não tem que seguir Receita O que quer dizer Que nós temos que ter Prêmios e incentivos Compatíveis a ter que seguir Receita Ou não ter que seguir Receita O que não dá É para a gente Querer estimular as pessoas A fazer bolos inovadores E criativos E gostosos e diferentes E falar Mas eu só vou te premiar Se você seguir essa receita Ou seja A gente tem que ter Formas de incentivo Pode ser vinculada A dinheiro ou não Pode ser vinculada A remuneração ou não Mas temos que ter Formas de incentivo E acordos de meta Compatíveis com a autonomia Que a gente quer estimular Nas pessoas Isso tem que vir Casado Senão a gente fica Fazendo políticas De gestão De pessoas Que querem estimular A autonomia Mas estamos Mas estamos apenas Incentivando de fato Quem segue regra Ou o contrário A gente quer estimular Quem segue regra Mas a gente dá autonomia E não diz qual é a regra A gente tem que ter Essas coisas acordadas A mesma coisa A gente tem que pensar Nos sistemas de avaliação De desempenho Os sistemas de avaliação De desempenho Também tem que nascer Desse olhar para a autonomia Que nós queremos estimular Quer dizer que nós Se eu sou um servidor Que tem que seguir Critérios padronizados Eu tenho que ser avaliado Pelos critérios padronizados Que eu segui Se eu sou um servidor Que tenho que tomar Decisões autônomas Eu tenho que ter Um sistema de avaliação Do meu desempenho Compatível Com esse grau De autonomia Que me foi dado Caso contrário Volta A gente está estimulando O contrário Que a gente deveria Do que a gente espera Como resultados Na organização Bom, só para finalizar Então Na verdade O que eu queria Trazer para vocês É que Pensar Uma política De gestão De pessoas E isso é central Para a administração Pública E é um dos Hoje um dos grandes Limites da administração Pública brasileira Nós não temos Políticas de gestão De pessoas Significa pensar Políticas de gestão De pessoas Que contemplem A complexidade Das organizações E dos serviços Que nós temos Ou seja Políticas de gestão De pessoas Que não são iguais Para todo mundo Em termos de tipos De formas de concurso Formas de progressão Na carreira Tipos de carreira Formas de avaliação De desempenho Incentivos Capacitação E etc Que contemplem As diversidades Considerando Como elemento Fundamental Qual é a autonomia Que nós queremos Ou qual é a discricionalidade Que nós queremos Ou não estimular Nos nossos servidores Saindo um pouco Da lógica De que isso é bom Ou é ruim A priori A autonomia E a discricionalidade Vão ser boas Ou ruins Dependendo do resultado Que a gente quer E a política De gestão de pessoas Tem que prever Esses resultados Antes de construir De fato Quais vão ser Os instrumentos Considerando A complexidade Das organizações E considerando Qual é o estímulo Ao desenvolvimento Que as organizações Têm que dar Muito obrigada Aplausos Bom, vou fazer um curso Para alegar o microfone Muito obrigada Muito obrigada Os dois Muito interessante A palestra Dos dois Eu acho que As colocações Da Gabriela Como pensar Uma política De gestão De pessoas Que tem que Contemplar A complexidade Das organizações Para mim Foi Exatamente ao contrário Que acontece Muito difícil Existir uma política Aliás A falta de política É uma política E Não entender Essa complexidade Das organizações O tipo de concurso Que se faz Não ter carreira Enfim A falta de mobilidade Dentro das instituições Que eu acho Que é um grande problema A questão Da formação acadêmica Ser prioritária No concurso Então são coisas Muito importantes Que tem que ser pensada Se você realmente Quer que Essa relação Entre O servidor As pessoas Em relação A competitividade Do Estado Se aconteça Porque fugir Do modelo Que nós temos Também De Instituição Uma nova Um novo modelo Não é a solução Porque nós temos Toda uma administração Enorme De funcionários Da administração direta Da indireta Que estão aí Está certo Então fugir Deste modelo Criando outros tipos De instituições Ótimo Maravilha Com novos modelos De gestão Ótimo Mas não resolve Nós temos Que resolver O nosso problema Bom Eu tenho duas perguntas A primeira seria Qual a função Do assessor Na carreira pública E por que Não ter mais Concursos Eu acho que Talvez você Gabriel Eu não sei Muito bem O que a pessoa Estava denominando Como assessor Eu vou pressupor Que seja a pessoa Que é indicada Como um apoio Do cargo Político Do cargo Comissionado E que portanto Não é um servidor Necessariamente Público Será que é isso? Quem fez a pergunta Quer dizer O que estava pensando Como assessor? Ok Entendi Obrigada É o cargo De confiança O que eu vou responder Na verdade Eu imagino Que mais de 90% Da nossa audiência Seja de funcionários públicos Eu sou funcionária Pública Federal Também Mas provavelmente Alguns de vocês Não vão gostar muito Do que eu vou falar Mas eu vou partir De uma questão Conceitual Nós vivemos No estado Graças a Deus Conquistamos Um estado democrático De direito Faz parte Do nosso desenho De estado democrático Prever Que Quem ganha eleição Ocupa o estado E é isso que permite Em parte Que ele de fato Tenha uma democracia legítima Imaginem só Se fossem só funcionários públicos E só o presidente Ou só o governador Ou só o prefeito Sem nenhuma pessoa mais Sem nenhum outro funcionário Ocupasse o cargo Ele obviamente Não conseguiria fazer A sua política pública Toda funcionar E a gente na verdade Teria estados Que seriam quase autônomos Entes autônomos E portanto não democráticos Não sei se estou sendo clara Nessa discussão O que eu quero dizer É que faz parte E é legítimo Que um estado democrático Tenha que lidar Dentro do seu aparato estatal Com funcionários Que são cargos comissionados Isso é democrático Isso é uma conquista Da democracia Que tem uma série De problemas Vinculados a ela Mas eu diria A resolução do problema Não é acabar Com o cargo de confiança Eu acho que A questão fundamental Aí está numa discussão Que na verdade Weber já dizia disso Que é a diferença Entre o político E o técnico Qual o tipo De conhecimento Que o político traz Qual o tipo De conhecimento Que o técnico traz Voltando para o pressuposto Digo Não temos que acabar Com cargos políticos Dentro do estado Acho que isso é um ganho democrático E temos que fazer isso acontecer De fato A questão é Como é que a gente garante Esse trânsito Mais assertivo Entre o político E o técnico E eu tenho a sensação Não sei se eu consigo Responder completamente A questão Mas uma hipótese Que eu tenho É que uma forma De conseguir fazer Esse trânsito Funcionar melhor É investir em carreiras Em carreiras estratégicas As carreiras estratégicas Que é a carreira Do dirigente público Foi pensada para isso Conceitualmente Elas são carreiras Que foram pensadas Para pessoas Que têm um conhecimento técnico Altamente bem informados Que pudessem assumir Em parte Alguns cargos Em comissão Para garantir Uma continuidade E a gente tem visto Não sei dizer Do governo do estado de São Paulo Vou falar de dados Do governo federal Que eu tenho Que cada vez mais Nos últimos anos A gente tem tido Inclusive a aprovação De legislação Obrigando que cargos Comissionados Sejam ocupados Por pessoas De carreiras Na verdade Por servidores públicos Não necessariamente Das carreiras Hoje Por exemplo A gente tem No governo federal O DAS 4 Tem 50% Obrigatoriamente A lei Se eu não me engano 50% Obrigatoriamente Tem que ser ocupados Por pessoas Concursadas E o DAS 3 e 2 75% Que é uma maneira De garantir Esse trânsito Funcionando De uma maneira Um pouco mais Enfim Harmônico Mas é um conflito Que faz parte Do nosso estado E eu acho Que sempre Vai fazer parte Eu acho Que eu não faço Parte dessa discussão Mas eu preciso Pôr um pouco De fogo Nessa lenha Aqui Acho que a discussão Não é essa Não é se o cara É comissionado Se ele é técnico Quem tem que assumir Aquela função É quem é mais eficiente Tanto faz Se ele é carreirista Se ele não é Se ele é concursado Ou não é Precisa ter gente boa E eficiente Que saiba Assumir aquela função Nós temos que sair Desse discurso Isso aqui não é mais Uma discussão Aqui eu sou Eu tenho estabilidade De emprego Não tenho Eu fui chamado aqui Para discutir Como é que A gente é eficiente E competitivo Me falar assim Que eu tenho Novos modelos De instituição Que isto talvez Não seja correto É porque a gente Não sai da caixinha E não pensa a longo prazo Eu não estou dizendo Que a partir de amanhã Por decreto Fale assim A partir de hoje Vamos mudar tudo Nós temos que ter Um plano de longo prazo E a pergunta é Como é que eu faço Se o governo Se as instituições De governo Têm que ser eficientes Como é que eu sou eficiente E não adianta E se eu não definir Aonde eu vou Não adianta discutir Se eu vou de bicicleta Se eu vou de carro Porque se eu for para a lua Eu tenho que ir de foguete Se eu for atravessar a rua Eu posso ir a pé Então ficar discutindo aqui Se as coisas Se o modelo Que nós temos hoje De gestão pública De pessoal É correto Eu primeiro preciso definir Onde eu quero ir Depois que a gente definir Num planejamento Que aí eu começo a estabelecer Que nível de profissional Que tem que ter E como isso tem que ter Nós temos que criar Processos de transição É óbvio que eu tenho Hoje uma máquina funcionando Eu tenho que melhorá-la Dentro das condições E ferramentas Que eu tenho hoje Mas mais do que isso Eu acho que é para isso Que serve um congresso Uma discussão É sair daqui Alguma coisa Onde se estabeleça O futuro E não o que eu vou fazer amanhã E a minha rotina Do dia a dia Se eu melhoro O meu salário Ou se eu vou ter alguma coisa Eu acho que um congresso Desse é para a gente Pensar mais longe E não apenas No dia a dia Olhando para o nosso espelho Nós temos várias perguntas Agora a terceira Que seria para a Luciana Como são contratados Os servidores na Invesp? A Invesp São Paulo Ela não é Como eu disse Ela é seletista E ela é um processo De seleção Eu diria o seguinte A Invesp São Paulo Não segue a lei 8666 Ela não tem concurso público Mas ela tem um processo seletivo Que eu diria aos senhores Que ele é praticamente Um concurso público Eu contrato uma empresa especializada São estabelecidos Todos os programas Faço sim Dinâmica de grupo Faço todas as ferramentas Mais modernas Que se tem para estabelecer Para se ter ideia Na última seleção Que nós fizemos Para nove funcionários Eu acho que nós tivemos Quatro mil candidatos Então é algo que faz É uma seleção Que eu posso dizer assim Eu tenho lá uma molecada A maioria é molecada 25 anos Entre 25 e 30 Eu falo molecada Porque eu sou mais velho Mas é uma turma Muito boa Muito eficiente E muito comprometida E isto Acho que é o que faz A diferença Da forma De nós termos Esse trabalho E é uma seleção pública Mas é obviamente Tem prazo de experiência Como qualquer empresa privada Bom Vou fazer Pensando na discricionalidade Do funcionário A pessoa pergunta Se a instituição Também não deveria ter As organizações Para definir regras Particulares Para desempenho Enfim Sim A discricionalidade Não é só do burocrata A discricionalidade Também é das organizações E eu concordo Que as organizações Também tem que ter Autonomia Para definição Inclusive de alguns elementos De gestão de pessoas Que são específicos Imagina Gerenciar Uma secretaria Da educação É completamente diferente Da gente gerenciar Uma secretaria Da administração Penitenciária O tipo de concurso De contratação De carreira Etc Tem que ser pensado De maneira diversa Outra pergunta Para você Gabriela Em relação Aquela sua Colocação Sobre carreiras Que sejam Transversais As secretarias Enfim Pergunta De onde deve partir Essa iniciativa E o que falta Para que essa mudança Seja concretizada Isso soma Com uma pergunta Que eu não respondi Que fizeram antes É por que a gente Não tem mais concursos Para carreiras Eu não sei responder Gente Eu acho que É uma decisão de Estado Não sei dizer O que de fato Está barrando Sei que estão Há um problema Atualmente Em relação As carreiras Estratégicas Do governo Do Estado A carreira Dos EPPs Que foi contratada Um monte de gente Já saiu Não teve um segundo Concurso Sei de uma série De problemas E eu acho Que é uma questão De decisões políticas Que eu não consigo Argumentar de fato Qual é o problema Eu diria Um modelo Muito bom É o modelo Do governo federal De como as coisas Funcionam A carreira existe Já há mais de dez anos Já tem mais de mil Funcionários contratados Ocupando cargos Muito bons Bem institucionalizadas E eu acho Que é um modelo No qual o governo Do Estado de São Paulo E outros governos Estaduais Que também não deram certo Em relação à carreira Deveria se inspirar Para funcionar melhor Bom A pergunta é Se é viável Contratar com qualidade Um universo Em que existem funcionários Ineficientes Em etc É viável Contratar com qualidade Em um universo Em que existem funcionários Ineficientes Em excesso Como vai contratar O que contratante É ineficiente Olha Eu não sei se eu sou Idealista ou não Mas eu acho que A pergunta que a gente Tem que fazer primeiro É assim Qual é a função Do Estado E aí nós todos Quando a gente Todos nós pensarmos Da mesma forma Estabelecer uma missão Que é Se é essa Que é servir a sociedade Que eu acho Que deveria ser E às vezes eu vejo Na verdade É a sociedade Servindo ao Estado E não o Estado Servindo à sociedade Essa sensação Que eu tenho Eu vi aqui A discussão também Sobre questão De regular De criar procedimentos E normas Para os funcionários E eu acho que E aí Com isso ele pode ser Mais eficiente ou não Porque ele sabe O que ele tem que fazer Eu nunca vi Quando o The Economist Fez uma análise Dos Estados brasileiros Ele falou o seguinte O Estado de São Paulo É o número um em tudo Menos numa coisa Marcos regulatórios E tributação E eu falei Por que a gente Não tem incentivo fiscal Falou não Porque vocês são O Estado Que mais muda A legislação E normas Do país Gente Nós tivemos Um grupo de trabalho Para discutir Competividade Da economia paulista Que falou De inovação Desburocratização Formação De mão de obra Infraestrutura Logística E questões Tributárias Sabe o que Os empresários Pediram para nós Olha Parem de mudar A regra do jogo Todos os dias Nós mudamos A regra do jogo Nós regulamentamos Tudo Nós parecemos Assim que nós Somos tudo Um bando de crianças Que se o governo Não estabeleceu O que eu tenho que fazer Eu não sei fazer nada Nós precisamos Parar De pensar desse jeito Eu acho que a gente Já tem capacidade Discricionar a idade Para decidir Os rumos Da nossa vida Não é o Estado Que tem definido Os rumos Da nossa vida E a mesma coisa Vale para isso Você está perguntando Se eu tenho Tanta gente ineficiente Ué Por que eu tenho Tanta gente ineficiente Porque eu tenho Um modelo errado Temos que repensar O modelo Não estou dizendo Que é assim A partir de amanhã Vamos mudar O modelo De contratação Do sistema público Mas vamos fazer Um plano de 20 anos Porque para um Estado 20 anos é nada Onde a gente possa Em 20 anos Mudar o modelo E deixar de ter Tanta gente ineficiente Pendurada No sistema público Bom Eu só tenho tempo Para mais uma pergunta Tem algumas perguntas Aqui bem específicas Das secretarias Uma de segurança pública Outra da carreira Da avaliação Do médico Do servidor E outra Da secretaria De educação A orientação É que a gente Entrega essas perguntas Para os palestrantes Que enviarão As respostas Por e-mail Quando tiver o e-mail Que não tem Mas enfim Mas acho que nas saídas Vocês podem Perguntar Então escolhi Uma última aqui Que é mais geral Que seria Quero saber Se vocês são a favor Ou contra A contratação De um coach Para auxiliar Na gestão De pessoas Como conseguir Contratar Esse profissional Eu sou Muito favorável Claro que não acho Que é para a organização Para todos os servidores Da organização Acho que também Não sei se individual É a melhor solução Eu não conheço Do tema para falar Se tem que ser individual Se tem que ser em grupo Mas eu acho Que é um instrumento Fundamental Toda aquela ideia Que provavelmente Já deve ter aparecido aqui E está sendo muito reforçada Na gestão de pessoas Da gestão por competências A gente sabe hoje Que a gestão por competências Ela é baseada Não só em desenvolvimento De conhecimento Que a gente consegue fazer Em sala de aula Estudando Lendo Mas também de habilidades E atitudes E habilidades e atitudes Dificilmente em sala de aula A gente dá conta De contemplar E para boa parte Das habilidades e atitudes Um acompanhamento De um coach De coaching Consegue Pelo menos identificar Qual é o problema Para definir Qual é a melhor estratégia Então eu de fato Sou favorável Super difícil Fazer contratação Disso Na área Na área pública Tenho visto Algumas experiências Que tem feito Ou contratação Via organizações Que tem flexibilidade De contratação Do tipo fundações Escolas de governo E etc Ou contratação De consultoria Com todo o processo Complexo Que não faz parte Da nossa discussão Mas que vocês conhecem Da 8666 Então não é fácil De contratar Mas eu acho Que é um aspecto Fundamental sim Para a gestão de pessoas Eu só vou fazer um comentário Eu acho que muitos outros problemas Mais graves que esse Na nossa relação Que esse pode ser importante Ou não Mas não é a nossa prioridade Senão a gente só vai agregar Mais um custo Nessa máquina pública Absurda Que nós já somos Obrigado E aí 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 E aí